E na Universidade Estadual de Londrina, a greve continua. Uma assembleia na próxima quinta-feira vai definir os rumos do movimento. Até agora, o sindicato ainda não recebeu a notificação judicial que determina o retorno às atividades. Pela manhã, representantes de sindicatos se reuniram com o líder do governo, o deputado Cláudio Romanelli, para discutir pendências da pauta. Ontem, os servidores se concentraram no campus com a entrega de panfletos. Hoje à tarde, será feito um ato de apoio aos servidores de plantão no pronto-socorro do HU.